e é sobretudo uma questão de ver como é que aquela população vai ter uma pode resgatar um pouco do seu valor deste 61 4 de janeiro e ver como é que as pessoas lá podem viver em condições o rei tem estado a discutir o primeiro é resgatar o 4 de janeiro como o início da outra polícia armada e feriado nacional para ter uma reabilitividade. Ponto 2 não é uma autonomia mas saber se de facto a Paixa de Caçares pode ser uma província dentro do contexto porque ele já me explicou e foi entrevistado em um programa há 2 semanas e ele falou que no bolo Kwanza Su surge em 1917 exatamente como os portugueses entenderam que aquilo devia ser uma província mas depois da insurgência que eles fizeram Agostinho Neto prometeu-lhes que poderia haver uma província naquela área da Baixa de Caçares. São 7 municípios, não é velho? Como é que se chama o tema? 5 emalãs e 4 emalãs e 5 na Ronda 9. Então eu quero ouvir as vossas opiniões como os jovens que me deram todo um processo pediu-me então para termos esse encontro e a palavra é vossa e dele. Eu não falo mais nada. Primeiramente, muito obrigado por confiar em nós e nos dar esse momento aqui para falar com si. Primeiramente é do fato que nós entendemos as questões políticas com relação a baixa educação e as negociações que foram feitas. Se houve um determinado momento em que Agostinho Neto fez uma promessa sobre a possível transformação da Baixa de Caçares numa província com 7 municípios, então como é que foram tratadas essas negociações e o que é que se acordou propriamente? Porque eu já estive na televisão há dias e eu disse que o 4 de Fevereiro também conseguiu uma data consensual de início da luta armada. Eu atribuo o início da luta armada à insurreição do 4 de Janeiro. 4 de Janeiro, para mim, é o início da luta armada de 1961. É o início da luta armada. Porquê? Porque vai se estruturar um conjunto de ações combinadas que vão culminar com a independência do país. Já se nós olharmos na genealogia do 4 de Fevereiro, não é uma luta que tem continuidade, ou seja, não é uma luta que se expande. Mas nós sabemos que a continuação no 17 de março é a continuação do 4 de Janeiro, enquanto uma estrutura militar de concretização de luta armada. Já o 4 de Janeiro não tem nenhuma continuação legítima. O 4 de Fevereiro está aqui e depois passamos para essa etapa. Não há essa continuidade. Mas o 4 de Janeiro tem a continuidade no 17 de março. E é todo um processo que vai conduzendo a luta armada. Agora, a ideia é de perguntar, a prática é de perguntar, quais acordos foram fechados na altura, na questão de tornar a zona autônoma, como uma província, pelo menos. Por que? Por que. Pô, que seja falado. Eu queria ainda ver a opinião de todos vocês. Anorâmbica que vem de vocês. Queria mais vir a opinião de mais ativista para melhor é um constituar de uma panorâmica que vem de vocês. Nós agradecemos, em primeira instância, por nos considerar, fundamentalmente, as nossas opiniões relativamente à Baixa de Cançãs. O punto histórico da luta pela independência, e sobretudo pela questão das datas, parte em 4 de janeiro, em 1961. Mas, muitas das vezes, quando se fala da Baixa de Cançãs, fixa a narrativa de que terá sido o início da revolta, daquilo que era o regime colonial, de que o povo era imposto, de que o trabalho forçado, e a população, portanto, entender que precisava gozar de direitos, revoltou-se. Mas, a questão daqui, que se me remete a refletir, é que a luta que surgiu, a revolta da Baixa de Cançãs, não teve continuidade, porque não era feita por um movimento organizado pela independência. Era uma organização de trabalhadores, pessoas que precisavam de serviço. Entretanto, há acordos, pelo que nos consta, há acordos que foram firmados. Permitam-me, só. Permitam-me. O 4 de janeiro tem a mão da UPA. A UPA é que mais tarde vai se transformar em FNLA. É preciso que nós olhamos para essa dinâmica. Por quê? Porque o 17 de março vai ser a continuidade. O 15? O 15 de março. A FNLA defende o 15 de março. Não, a FNLA defende o 4 de janeiro. Não, mas a revolta da Baixa de Cançãs. A questão da UPA, quando o Mano Isidro diz a questão da UPA, a UPA, por que foram destruindo a UPA? Por causa mesmo do 4 de janeiro. A filosofia da UPA era muito diferente das questões que estavam surgindo, dos partidos. Era, se nos estão a matar, também teremos que matar. Era mesmo sangue a sangue. Era uma filosofia de que quem um pau nos combate, também teremos que nos defender com quem um pau. Então, só que na altura também já existia a segunda história. Já existia a câmera, já existia se calhar fotografias. Levam esses relatores à União, na altura era... A UPA. A UPA. A União da... A UPA, né? A União Europeia. Levam isso à UPA. A União Europeia, na altura, descreve que a UPA era um movimento, não um movimento que se auto-fixasse para a alimentação. Era um movimento de... Se calhar vamos fazer enquadramento... De terrorista. Essa é a verdade. Como era um movimento de terrorista, tinha que ser a partida desfeita. Por isso é que vamos fazendo a UPA, para que nessesse o... A UPA aqui era a União dos Povos para a Alimentação Total de Amor. Total. A UPA já pensava em nação, não pensava só na Baixa de Caçais, não pensava só uma luta dos proletariados. Foi um conceito de filosofia de vida, de sobrevivência. Eles conversavam... Olha, se vocês recordarem bem, eu falo isso por causa da minha mãe. A mãe diz que eles conversavam, as mães pediam para haver uma negociação, pediam. Quando percebiam que não estavam a ser ouvido, havia necessidade de combater com as mesmas forças. Não é à toa que vamos fazer a UPA para depois nascerem vários partidos, porque foi um interesse. Aqui vamos cair com os tempos livres, defende. A política de dividir para fazer governar. Tem um começo com o Hitler, começa com... Depois o Hitler vai adotar essa filosofia inteira, necessário que dividissem os povos para que venha nascer o conceito de tribalismo, porque só o tribalismo não existia do ponto de vista da africanidade. Porque os povos não têm esse conceito de tribalismo, não. Há aquele plano do sul, do norte, não é essa questão do tribalismo. Por isso é que depois tem os três movimentos. Depois vai nascendo a familiar, vai nascendo outro. Por que, aqui a pergunta é que depois o Hitler vai defender com mais propriedade, por que então o Aldo Roberto remete-se ao silêncio e não dê a continuidade? Porque o Aldo Roberto, ao nosso entender, percebeu que havia um interesse estratégico alheio que lhes quisesse dividir. Quando se aborda a questão do 4 de janeiro, sobretudo a baixa de cassantes, pouco se vincula a um movimento, pelo que me consta. Aquilo é uma revolta de grupos de pessoas que prestavam serviços. prestavam serviços. Agora, como na altura existia a força, na altura o movimento que existia era a UPA, muitas dessas ações foram vinculadas à UPA. Mas a revolta, primariamente, surge com uma reivindicação de direitos de um grupo que prestava serviços. Distributariado. Certo, a revolta veio nessa perspectiva. É um grupo de pessoas que prestavam serviços. Ao olharem que gozavam de direitos e eram forçados a fazer trabalho fora de hora, ok? Eram explorados. Então reivindicaram. E essa ação foi vinculada à UPA, porque na altura o movimento que vincava, sobretudo naquela região, e o movimento que era mais organizado, era a UPA. E a ação que se aborda é o seguinte. Ah, o senhor passou a criar. Queria só fazer um reparo aqui, rápido. Desculpa, senhor. Eu não diria que o movimento mais organizado. É preciso que se esclareça a história. O 4 de janeiro de 1961, o MPLA também se surgiu em 1961. Quer dizer, o MPLA não existia. E o NICA vai existir em 1966. Ou seja, a UPA, na altura comum, um movimento de libertação nacional, ou união dos povos de Angola, era o que chamava. Era um movimento legal que representava os povos de Angola. E eu concordo contigo, que a questão da baixa educação é uma questão proletária. Proletária. Não, a UPA é proletária. Proletária. E ela vai demorar o respaldo. Ok. De atividade. Perto da UPA. Ok. Não, não é perto da UPA. A UPA vai se entender. Vai se entender, Isidro. Eu estou a entender o que é que você está a querer dizer. Eu estou a entender. Eu estou a dizer. É a UPA que vai ser o elemento que forja a emancipação desse tipo de consciência em Angola. Porque a UPA vai nascer em 1955. Né? Vai nascer em 1955. Com barros na caca. Com barros na caca. Então, a revolta em 1961, quer dizer, a UPA já existe há sete anos antes. Quer dizer, os proletariados de 1961 sabiam que existia um movimento que desistava a consciência do nacionalismo. Por isso é que o Alden Roberto vai escrever o livro do... O livro do mais velho Alden Roberto... Ah, não. O João Paulo Ganga vai escrever o livro O Pai do Nacionalismo. Tem que entender. É nessa perspectiva. Quer dizer, o papel da UPA sendo um movimento de libertação nacional vai, de alguma forma, a consciência dos angulares. E onde é que vai nascer o primeiro movimento de reivindicação do proletário no século XX? Vai ser, naturalmente, na Baixa de Caçã. Está vendo? Entretanto, dali, o que acontece aqui é que a Baixa de Caçã, e eu já estive lá, conheço a Baixa de Caçã. Aquilo é um lugar nobre para a resistência nacional. Agora, era fundamental que nós ouvhássemos, de ponto de vista da distribuição administrativa, ou político-administrativa, a Baixa de Caçã tinha que ter mais um pendor, não apenas político, mas também histórico, como cultural. Simbológico. Um patrimônio, um patrimônio, porque representa aquilo que há na existência da monanidade, da nacionalidade. Agora, eu gostava também de oferecer a Sua Majestade, permita-me só terminar, Bruno. Da Sua Majestade, qual é, portanto, quais são os protocolos assinados e que projetos existem ou terão sido abordados pelo governo, relativamente a Baixa de Caçã? É nessa perspectiva? Eu, praticamente, estou a filmar, mas acabo por entrar por uma zona de concordância, porque eu vou fazer aqui uma análise que é virada à própria história. Quando a gente fala da fundação da URSS, o primeiro movimento de libertação nacional, na pessoa do rei do Necaca, Barros Necaca, que é o tio do Hugo Romero. Ele vai ser a primeira mola impulsionadora, organizada, quer, do ponto de vista filosófico e político, porque ele vai apresentar uma proposta de governação e uma proposta de um projeto de libertação de religiência. Ela vai ser filosófico porque vai encarnar os sentimentos de liberdade dos povos angolanos explorados dentro de uma concepção organizada do ponto de vista da consciência. Então, está a falar da URSS. O 4 de janeiro de 1961 é nada mais, nada menos do que um estímulo que vai vir da zona noroeste, ou seja, do Zaire ou do IJ. Da zona norte. É da zona norte, toda a zona norte. Então, o 4 de janeiro, e eu concordo aqui com o mando e inciso, para um país que se tornou independente, Angola, 45 anos de independência, se de facto tivéssemos um sentimento de valorização das nações étnicas de Angola, poderíamos transformar o 4 de janeiro como um patrimônio nacional. Ele tem que ser classificado na perspectiva de um patrimônio nacional, porque foi a primeira vez em pleno século XXI que populações de Angola, apesar de sejam particulares nas zonas da Baixa de Cazães, vão reivindicar direitos laborais. Essas leis laborais vão dar origem do 4 de fevereiro de 1961, não, o 15 de março, e o 4 de fevereiro, não, o 4 de janeiro, o 4 de fevereiro, o 4 de fevereiro vai ganhar um protagonismo maior, porque, felizmente, o 4 de fevereiro foi feito na capital, e nesse período que vai se fazer o 4 de fevereiro em Luanda, há uma vantagem muito grande, porque, na altura, havia dissidentes do colonialismo português que vão raptar um navio chamado o Paquete da Santa Maria, roubaram de Portugal e trouxeram paiságuas internacionais. Ninguém nem sabia se aquele navio com armamento para onde ia. A ideia do governo português é que, se o navio fosse para Angola, uma elite colonial poderia proclamar a independência da Angola. No entanto, os nacionalistas do 4 de fevereiro vão perceber que o Paquete de Santa Maria vai estacionar na Baía de Luanda, no Porto. A imprensa internacional está aqui, em Luanda. Há um tumulto amigo da imprensa, então eles atacam as cadeias. Por isso é que o 4 de fevereiro vai ganhar essa grande projeção de dimensão internacional. Mas, se não tínhamos que olhar, essencialmente, o 4 de janeiro, que vai terminar o 4 de fevereiro, e o 15 de março, vai ser nada mais nada menos do que o prelúdio dessa grande caminhada da luta pela independência que vai ser consumada no dia 11 de novembro de 1975. O 11 de novembro de 1975 é preciso levar-o lá para casa. Não é uma data do MPLA, é uma data dos acordos do Alvoro, que foi realizado nos dias 13 a 15 de janeiro, em Portugal, em que os povos de Angola foram representados por três movimentos de libertação nacional. Ou seja, o FN lá que é o primeiro, o MPLA que surge para intermediar e a Unida que surge, essencialmente, em 1966. Entendeu? Então, quando a gente analisa, o 4 de janeiro não tem essa grande projeção, é preciso que a gente tenha que fazer uma reflexão de oportunidade. O que isso significa a reflexão de oportunidade? Vamos olhar a pirâmide criada pelo Salazar em 1951, que é a pirâmide de estratificação colonial, que vai montar a estrutura da legitimidade, como se chama aqui, do que eles diziam das províncias ultramarinas. As províncias ultramarinas. Essas províncias ultramarinas, desde a estratificação sociológica, elas têm uma pirâmide que tem uma comunicação triológica. O aeroporto nasceu em Angola ou o aeroporto vem de Angola. O preto que imita o branco e o preto que é indígena. Se a gente analisar os 45 anos de independência de Angola, ainda não conseguimos construir a nação, não conseguimos fazer o país, porque, infelizmente, quem é o detentor do poder político em Angola, ele é assimilado. É o indivíduo que não se refere aos valores identitários dos povos de Angola. Por exemplo, temos aqui, não vamos dizer sua excelência, mas temos que dizer, sua majestade, o rei da Baixa do Caçante, que está connosco, vai pedir ao povo João Pinto que é para sentar conosco, no sentido de fazer uma excurtação. O nosso rei entra por aqui e não existiu uma promoção do restaurante na qual nós estamos sentados. Por quê? Porque o rei não foi passado na história da França. O rei não foi, não é devidamente publicado como se... Há uma nota a fazer aqui. Hoje, há uma divisão muito sociopolítica relativamente àquilo que o poder tradicional. Eu vi que havia uma comunidade a dizer que não é o rei legítimo. Quando, na verdade, não estamos a perder tempo, a perder força para discutir questões necessárias, devemos olhar para aquilo que é a valorização da nossa força cultural e tradicional. A questão do poder do trono de rei não pode ser mais importante que aquilo que efetivamente é a valorização da Baixa do Caçante enquanto um marco histórico da resistência nacional. Repare que, na altura, por exemplo, falou-se aqui da questão das promissas ultramarinas, né? A resistência propriamente dita, que desembocou até a independência, a resistência se espalhou com o espírito do nacionalismo que era promovido pelo Aldo Roberto e por ter aprendido... Não, Aldo Roberto não. É, e deve mesmo ser reconhecido, como o primeiro marco da resistência. Agora, olhe para o lado, eu passei por lá. A única coisa que eu fiz na Baixa do Caçante é mata. Aquilo deve ser um patrimônio histórico e mundial. Agora, há que percebermos aqui uma questão. As questões políticas sobrepõem as questões que os tu meias. Políticas não, política partidária. Partidária, ok. Há uma sub-organização. Por isso que nós queremos politizar a autoridade tradicional. Daí, o grande período que temos hoje. A Baixa do Caçante é mais uma história que não está vinculada diretamente a uma força, um movimento político. E repare que, 4 de fevereiro, 15 de março, que defende a FNL por ter atacado as bases portuguesas, o primeiro ataque de resistência nacional pela luta na liberdade, o clono português, é 4 de janeiro de 61. E, embora a resistência, como já fizemos referência, embora na altura de mil, existiam movimentos isolados, nos anos 59 até 60, e protagonizado pela FNL, mas este ato representa como marco fundamental no reconhecimento dos direitos enquanto trabalhador. O que deveria ser feito nessa altura, fazer o investimento apurado relativamente aquilo que é o capital histórico da Baixa do Caçante. Como é que está a juventude de lá? A população de lá? Como é que estão as suas condições sociais? Se um dia alguém quiser fazer uma pesquisa relativamente a Caçante, e for para lá, e a dimensão que esse local tem, naquilo que a construção histórica, e, sobretudo, cultural no reconhecimento dos direitos, vai lamentar. Porque aí não tem nada. Vai ficar na pirâmide de Salazar. A pirâmide de Salazar é que vai definir, não é isso, Exito? É a pirâmide de Salazar, que vai definir o conceito de estratificação social, ou seja, a correlação sociogógica e social da Angola. Nós estamos numa sociedade, dentro do primado do Salazar, o complexado tem o poder político, o complexado e o assimilado vão estruturar o modelo social de sociedade que a gente vive. Então, o que é a baixa educação? Sim, claro, foram os velhos pobres, desgraçados, feios, porque aqui em Angola ainda temos aquele problema de olhar na complexidade, tipo, a população. A complexidade biológica. Ok. Ainda é uma questão muito forte, ou seja, ainda existe a questão de identificação através dos trastos coloniais, ou seja, existem os fenotipos de Belém, que identificam os indivíduos. Chamamos o... É o fenotipo, é o fenotipo, é o genotipo. Então, a estratificação social vai permitir identificar os indivíduos através das semelhanças comuns que se aproximam da fisionomia do senhor colonial. Todas as pessoas que estão dentro daquele espécie que dizem o nome, que são consideradas pessoas bonitas, são consideradas pessoas agradáveis de se gostar. Então, isso vai permitir o afastamento da população indígena que não foi alvo de um projeto miscigenativo, ou seja, eles não cruzaram, não se envolveram sexualmente para criar outros grupos com os colonos. Então, essas pessoas serão separadas, serão estratificadas. Por isso, é que se vive aqui que nós ainda vivemos a pirâmide salazarista, que é a pirâmide racial, estratificação, que foi desenhada para manter os indivíduos em níveis cujo nível que ele criou está no próprio color do português e os seus descendentes, depois eles estão angolando assimilados, depois o angolando complexado e por fim o indígena que não tem quase que ele direita. Direito. Então, era mais ou menos nessa perspectiva que eu queria chamar a atenção. Por exemplo, a questão do genocídio que aconteceu agora no Cafum foi genocídio porque o governo do MPLA vai assassinar um grupo etnolinguístico. Então, acaba por ser classificado como genocídio. Os angolanos olharam para aqueles indivíduos, os irmãos nossos que morreram, são feios. Mas, por exemplo, o estádio do Benfica, ruiz e morriam 10 portugueses velhos, todo angolano, principalmente as figuras públicas e políticos, poderiam ter colocado nas suas páginas de redes sociais, ai, Portugal está de luto, ai, Portugal sangra, ai, o Benfica. e a gente teve quase 15 pessoas assassinadas, ou seja, brutalmente massacradas por Cafum e nós não conseguimos nos comover. Primeiro é que são feios, depois são provincianos, né? São de um da Tchopoe. Isso, para nós, não nos emociona. De forma alguma, está vendo? Então, era mais ou menos essa a ideia, sua majestade. Eu gostava de fazer uma nota. A mim está muito uma nota. O seguinte, o grande problema que nós temos da falta de valorização da parte da Caçada enquanto marco da resistência é que vendeu-se o poder tradicional na área política. Quando soba que tem um poder inato sobre a comunidade, ligado à sua espiritualidade, conectado à sua socialidade, vai nas túnicas político-partidárias, ele vende-se. E o partido no poder criou a narrativa de politização da autoridade tradicional. Hoje, vemos sobas que recebem subsídios como se fosse um favor. Então, como se criou a pobreza sistemática e estrutural, um soba que depende de 20 mil deve fidelidade, sentimento de gratidão ao partido político. Daí, eu acompanhei a sua majestade ou a vossa majestade enquanto está presente. A intervenção que teve nas imobilias com o interesse do partido político empelado. Daí, eu fiquei, já sabia o que podia acontecer depois. Era rotulá-lo de forma pejorativa, buscar sobas e dizer o que não conhecem. Mas a estrada já fala e não perca fazia muito tempo e nunca houve isso. Desde aquele momento que tem uma entrevista defendendo a comunidade e isso vai desventar a incompetência governativa do MPLA. Onde é que ocorreu? Houve uma campanha de linchamento. Até diziam que vai se fazer uma tradição, o caso não seja natural, vai morrer. Só para tentar mostrar o quanto o poder político sobrepõe aquilo que é o poder tradicional. Então, a base de caçãs dos nossos malandinhos lá, o que devem fazer? Mais do que criar intrigas e levarem na área política sentarem como irmãos, pensarem o quão importante aquele local, a data histórica e, sobretudo, o poder da bravura e nacionalidade que se promoveu naquele local. Como? Criar um concurso com quem governa no sentido de não apenas dar um criado relativamente à data, mas a valorização sobretudo da vida socioeconômica da comunidade. O que ocorre hoje? O sopa é do capo e um sopa do capo desconecta-se, desliga-se das suas propriedades, da sua originalidade. E quando se desconecta, perde-se muita coisa, muitas questões que se explicam apenas com a espiritualidade, com a naturalidade e, sobretudo, com valores e costumes locais. o que acontece a base de caçãs de hoje é apenas uma data, só tem capi naquele local. Num sítio onde havia fábricas que deviam ser, ainda que estivessem ali estragadas, máquinas, tinham que se manter ali as máquinas como monumentos históricos. Hoje não existe nada, só tem capi, mata, eu passei por lá quando fui achar o tema. Portanto, há uma necessidade sublime de os mais velhos sentarem com os jovens, ouvirem os jovens locais, de tal forma que possam colher subsídios, porque qual é o legado que deixam com os jovens? Os mais velhos vão, a vida tem essa dinâmica. Que legado deixam os filhos, os netos, relativamente a base de caçãs? Nós, eu não nasci em malães, mas por vontade do angolano de querer conhecer a história real e, sobretudo, a consciência natural da nacionalidade, da resistência, eu fui a base de caçãs para conhecer a custo pessoal, passei por lá, conversei com as pessoas e percebi os sobados locais a massa e intriga de quem tem mais poder quando, na verdade, o interesse devia ser como conseguimos um consenso, um diálogo aberto com o governo no sentido de valorizar esse local a data que não seja apenas um friado, mas seria uma data fundamental que constava na história nacional nos manuais para ser estudado e ser perpetuado como um símbolo de resistência e de consenso de nacionalidade e de nossos direitos. Portanto, cria-se aqui um briga, uma questão de rotulagem, de, como é que chamamos deles, de polos, vai se batalhando polos, divisionismo, William Lynch, eles conhecem a vossa vulnerabilidade e hoje, infelizmente, ser sombra ganha-se dinheiro. Então, como conhecem a vulnerabilidade? Politizam as autoridades tradicionais e quando se caia nisso vão continuar a chocar e ao chocarem não terão capacidade para conseguir aquilo que realmente importa. é verdade, essa é a equipe a trazer a gente pronto. Eu queria muito agradecer a irmã de Gerardo não disse que a questão do 4 de janeiro é uma questão muito profunda e vai se analisar como é que foi, como é que não aceitar a ONU como um partido que se autobixasse como um partido para a libertação dos povos africanos mas sim aceitasse outros partidos já. Então, o que acontece? Neste preciso momento temos que entender como é que a independência não foi dada porque a independência do ponto de vista do ponto de vista da narrativa partidária a independência foi alcançada tal de igual forma do ponto de vista do ponto de vista dos conceitos partidários havia eleições de 91 como é que você vai realizar eleições com 12 estados diferentes? A sua majestade acredita que as pessoas que tivessem quem iria numa zona onde era controlado com homens da UNITA ninguém iria logo também nem a UNITA nem o MPD ninguém iria as eleições conforme dizem livres justas e transparentes é que vamos cair a questão do 4 de janeiro em função dos interesses foram criando os movimentos para que o 4 de janeiro fosse uma data que não se colocasse como uma data se calhar histórica há um interesse político interno e externo de que esta data deve ser porque é uma data em que o povo acorda que os proletariados começam a dar a dar vozes se calhar as suas dificuldades mas repara no aspecto mano guês em que momento de Angola em que fase de Angola o poder esteve na mão dos proletariados quando é que o poder esteve na mão dos proletariados nós temos problema de nação nós temos problema de poder mas trazendo hoje o discurso da Baixa de Cassais você está a distribuir o poder ao povo nenhuma fase de Angola o poder esteve na mão do povo isso se calhar se nós hoje abrimos se calhar discussões sobre isso vai ser do ponto de vista sentido vai dizer que temos um povo e precisamos de um determinado poder mas quero falar com mais calma repara o hino nacional diz que o povo o poder popular o poder popular mas qual poder nós temos hoje zonas de Luada sua majestade que não temos estado o povo lá vive como vive não temos não temos se calhar o povo do ponto de vista econômico do ponto de vista educação o povo vira se o povo está atrás do Açor por exemplo o gansta tem pai tem mãe tendo pai tem mãe eu tenho pai e tenho mãe mas a pergunta é os meus pais não têm emprego para que consigam formar um filho mas como é que eu sobrevivo eu sobrevivo a partir da existência é a nossa causa resistência resistir porque nós estamos a resistir nós gostaríamos que o 4 de janeiro fosse de fato uma data que marcar essa vida de todos os amiguinhos com os tempos passam hoje temos aqui o privilégio de estar com a sua majestade e o Invidro é investigador do ponto de vista profundo sobre a essência da africanidade está hoje a beber vai hoje a aprender se calhar elementos cruciais para que venha constituir da sua autoafirmação enquanto líder que vai em busca dos direitos africanos mas direitos do povo ele olha muito na questão do povo ele sempre percebe que o poder deve estar na mão do povo quando este poder foi abortado a partir este poder foi abortado a partir do 4 de janeiro eu sei que quem está se calhar tem mais suicídio quanto a isso eu penso que o exílio hoje não vai beber o exílio vai fazer uma comunicação de espiritualidade estamos aqui com sua majestade estamos a olhar o indivíduo quanto a filosofia mas é descartável estamos a olhar uma simbologia aquilo que representa mais de 500 anos sua majestade esse foi de alguma forma o nosso ponto de vista Isidro há quem disse Isidro é o mestre está a cobrar a presença do Kika aqui o poder está nas mãos do protetor aliado quando o poder foi popular desde 1975 a 1977 o fim de maio privilegiou algo que é muito importante falar aqui o MPLA vai continuar tem muitos problemas o MPLA não é dirigente na história está a entender o MPLA se agarra a estratificação colonial para definir os casos o MPLA não vai destruir raça nós sabemos que raça foi o epicentro das políticas coloniares porque antes de você criar políticas é melhor que você separasse as pessoas para você criar as políticas que vão gerir cada espaço então há um problema de andamento de legislação do MPLA e da particularização da história ou a monopolização dos eventos históricos toda a narrativa histórica que não obedece a agenda política do MPLA é automaticamente negligenciada o patro do MPLA é prova disso do monopólio político das narrativas históricas porque a história é poder a partir do momento em que você entende o início da luta nas mãos da luta você pode tirar o poder de protagonismo do próprio MPLA na questão histórica do país e o poliastória é que contém o poder de um mundo então há uma monopolização da história de forma de forma de uma na tentativa de criar uma narrativa contrária às aspirações da angolanidade para que o MPLA tenha um poder efetivo sobre a questão histórica para poder criar os fatos políticos que permitem a perpetuação no poder que permitem a legitimidade de governar angolias angolanas então eu preciso olhar com muita atenção eu preciso reivindicar a história eu preciso olhar a história mas dentro de uma perspectiva de um ancião atento o ancião atento na verdade o que é é um ancião que traz-nos a perspectiva foi a narrativa original que é necessária para que se construa um poder político para que se restitua a história Angola não pode dar certo primeiro porque vive uma ilusão de nacionalismo de uma ilusão de um só povo uma só nação enquanto que todos eles forem slogans políticos e não forem slogans culturais originados da observação da história não tem como acharmos uma nação resultados a ideia de saquear o país ela é primordial o governo é primordial ela vai produzir uma série de problemas o MPLA vai negligenciar a própria história e a negligenciação da história é que está a trazer novos conflitos os novos conflitos são derivados dos povos que lutaram por essa Angola que foram escolhidos da história por questões políticas então há por aí nós temos uma lá sua majestade essa é a nossa visão sobre Angola de uma maneira geral e acima a tua de uma maneira particular em relação a baixa de casais desde já não tem noção das emoções vincadas dentro dos nossos corações da nossa mente e da nossa alma estar diante daquela que é a continuidade por isso é que a gente diz Zambiampungo das tradições quando a gente fala Zambiampungo das tradições queremos fazer necessariamente uma relegação com o passado que é nada mais nada menos do que a nossa maior riqueza porque um dia fomos e o que a história nos mostra é que nunca fomos vamos dar a história que o homem velho do macabro nós nunca viemos de lá nós viemos da humanidade nós viemos da criação então esse é o nosso ponto de vista e de já a gente agradece palavras para descrever esse momento emocional não existe nem peso nem medida somos muito gratos essa é a nossa gratidão posso falar? a vontade penso que não estão comendo que nós quantos prãos nós vamos prestar atenção para vocês entenderem a informação que é dada para vocês quando quiserem acabar com faculdade temos lema que chama academia academia é um estudo mental mas tudo dá certo se der errado já é na academia é réplica e nós aqui em África vemos réplicas na academia chamam Dianenga aspirante camamba jeans o laxio quantos nomes? recordam quantos nomes? entre os quatro que estão aqui que estão de vista que eu chamei Dianenga aspirante cambamba jeans o laxio esse é um estudo essa academia entre os quatro está aqui ouvindo o nome de Isidro ouvindo o nome de Gaste outro nome qual é? Jerônimo Cissa o outro? Nola seus quatro jogaram daqui a dois minutos chegam na varanda o Isidro perguntaram que é o nome do rei? onde vocês não recordaram já está caindo na réplica porque isso tudo é dar conta do recado darem uma coisa não precisa ser rico é lembrar o outro não precisa ser da ricos porque não darem lembrar outro está aí o Isidro está aí o Nola está aí o Gaste que estão a falar está aí o nome também também sistema gasoso hoje em Guba estou eu sei que vocês têm dinheiro podem comprar sacos mas às vezes naquela memória esquece de comer em Guba que você precisa e eu envia chegar nas outras casas então vão lembrar do rei o que vocês dizem que é dar é lembrar do outro não é terrível então é conforme na academia estudar é dar conta do recado assim tudo que vocês falavam aqui a misé entrou não precisa escrever faz 5 anos 10 anos 20 anos vou falar tudo essa é faculdade um dia eu vou mudar nessa água que saí na minha terra que tudo que você falou você vai decolar e quando chegar no exame isso vai ser nos caras isso é que é tudo nasceu o filho tudo que está de falar até ouvir está a lembrar quando ensinar um bom filho é inteligente porque engaja o recado que ele recebe é como nas aulas muita gente consegue decorar um episódio um filme e não conseguir dar recado ao estudo de um professor e procura fazer prova de 30 minutos para uma hora não é que você responder isso é que chamamos de estudo não é é da conta do recado então o problema assim na nossa vida no centro da África para navegar toda essa terra até mais do ano vem a vinda estamos a falar onde é marido não é é esse que os povos andaram mas na realidade todo o povo também em Angola viemos do leste quer dizer que saímos da África entram para o leste São Lundas para aqui nenhum vem do outro caminho não todos os povos viemos do leste e se encontrar esse nome é de rios todo o rio com a letra C ou K lembre-se você estudar quando o livro você conhece quando o livro você pode me decifrar agora de grande dimensão lá no mesmo do nosso rio aqui agora primeiro 3 ou 4 ou 2 rio já está aí o cunene mas o rio o cunene mas como não zanene não sou rio zambese ok mas dande é de pequeno mas se pensei na história já falamos bem o cunene nós fechamos Angola Angola fechou cunene Cubango Quango Kassai Kwanza é sinônimo ao C ou K os colonos eram C mas na tradição nossa é com K já entendem como é que nós somos é se dizer para o nosso livro que são grandes olha a nossa fravidade começamos com Angola Angola vem de Catanga Angola e Catanguesa entendam bem que vocês são menores Angola é o nome origina Catanguesa Angola Catangue eu sou assim como vocês as vistas são assim também na parte da educação de obras de vistas houve as vistas que levaram motivo até enquanto a dependência de 1965 portanto se vocês lembrarem da nossa história que eu acompanho vocês tudo bem com a história os primeiros soldados que vieram aqui até no palácio acudirem a Angola é quem? é Catanguesa não porque vieram todos não o dono do Gola é Catanguesa os povos viviam do leste hoje vão entender a verdade a nossa chegada para o povo angolano é assim que nós viemos essa é a verdade os primeiros povos depois daquela luta do Curuês estão falando do Zahí do Mabutu não é? acharam dividir também entre os Curuês acharam dividir também entre os Balubas que é e tem o que você quer não é? todas essas as vezes tiveram dividir o país para fazer o país de Catanga que é Bajazai Bandundo tudo isso Mabutu não fez mais nada buscar forças francesas para bombardear aquela toda a área e aqui também escutaram que tiveram problema os partidos os catangueses também estando aí viram a culpa que é o Palácio muitos catangueses na Pitagia Toa não é a linhagem de Nola entendam isso linhagem de Nola eu falei que nós todos viemos do leste viemos do das Lundas na nossa caminhada é como Nola quando vem aqui a Cetã portanto nascem três irmãos e portanto um rei que é Conde Conde nasce Tchunguri que é mais velho Conde nasce Aluejo que é menor Conde nasce Tchinhama esse Tchinhama vai na parte de Zambense fica rei morre Tchinhama vem o rei Tchinhacatolo Aluejo da Conda vem até Sorim fica aí os matrimores fica aí Aluejo morre vem o rei matizengue então Tchinhuri continuou aqui a seguir que é a seguir Angola quem é Angola Angola é filho da Samba agora mas quem tem olha o filho da Samba quem está portando a Samba é que nasce em Bande com gonga essa Bande é que nasce em em Bande tem Bande Camara Camara Campande Caete Campande Hugue de Bande e o Hugue de Bande são sim são que dizeram Rondondongo mas esqueceram na realidade que o Tchinhuri que está Banguela a mãe dele é Banguela Banguela origem Bangalas essa origem Bangalas mais ou menos são esses na vossa história que dizem ser invasores se buscaram todas aquelas histórias é que são invasores que lutaram para perceberem na verdade a liberdade da Angola com colono essa é uma parte que vocês estão achando muito bem para vocês essa é uma parte onde a cima lá não tem na minha área o Idaragua que toda a sua faculdade não faz nada deixa eu não razar isso é para que chama Dibo Dibo que não esquecer nada é o que chamamos Dibo de uma você bebe essa água tudo que transmite fica essa água chamamos você estava falando aqui de academia de estudo essa água pequena sai na pequena campaneta de barro já estávamos a falar do conhecimento espiritual do povo Lundachó é isso que nós não conseguimos entender o nosso povo foi atrasado porque o nosso povo não foi buscar o conhecimento nas tradições não foi buscar o poder espiritual do nosso povo e quando nós não vamos buscar nós continuamos fracos vocês vão entender imagina isso o rei está aqui a falar essa hora tem alguém que é doutor engenheiro que estudou e está falar com o rei não está bem na cabeça por exemplo porque ele falou de água que é poderoso falou da água você não esquece essas coisas mas isso é o que isso tem a ver com o que com a tua cultura e com o conhecimento espiritual a profundidade espiritual então é nós e com todos que nós falamos o quimguri mais ou menos então a magra das guerras até baixa de caçãs o quimguri vindo com esses gringos a pouco que nós mencionamos apenas que nós mencionamos vem seguir o que se escuta dizendo que olha Lola aprendeu os brancos cinco anos aqui no Anda então o quimguri vem pessoalmente até no Bola casagem isso é Quanzasul o nosso ucraniano aqui em Angola foi circulado a partir do lugar do Quanzasul que é onde se chama Libor que é o Canul onde se ramificou os reis para todo o país Erende de Bala Wambugalunga o rio Willa o rio chamamos ali o que o Nhané Carumbe não é todos esses o Espico o Ndulo o Quebriê o Flamblano do Nhamacunde todos esses aqui se escutaram assim a partir do Panza Sul onde houve ramificação de reis Quimguris está lando lando na província do Quanzasul Quimguris está lando na província do Quanzasul o que é que houve de concreto que encontra a sobrinha que não anda esse museu das forças armadas aqui no museu foi um lugar onde os angolanos que o Ngana fazia instrumento fundamental que as agalhas porque é por isso que os brancos atacaram ali como se fosse uma força das armas dos angolanos receberam a fábrica é por história que o Devinco em sério ou por que que está no museu das forças armadas porque é onde que o Angola os angolanos cuida que a Chita principalmente dá-me é só de ir fazer armamento lá aqui no museu que é onde chamamos as forças armadas todas as forças catanas da Gara e os canhangulos eram feitas lá não é como que os colonos deram a bandeira até que não receberam o museu nome vem por nome não vem por sobrenome as perguntas a pessoa que não pergunta o porquê que força armada aí tem o museu de força armada foi esse o objetivo dos colonos meter lá ninguém lá o museu de força armada mas começou por os angolanos a nossa fábrica era lá portanto não deixaram de se passar lá no canto o quenguri chama quem chama angola angola vem aqui angola é sobrinho angola já falei que é filho da samba a samba é irmã do quenguri o quenguri que a samba que ele nasce é banguela banguela que é a mãe a banguela que é a mãe que tem fala muito bem que é quenguri quenguri é o que você falou da banguela então quenguri é a etnia bangla então faz a parte das lundas que é conde então chama atenção estamos falando do século XVII século XVII ele chama atenção no que? chama atenção no que? no sobrinho angola por que que você reteu os brancos? e o angola lhe explica porque nós fizemos luta entre nós e o congo houve conflito entre o congo não pagaram os imposto chamamos aqui os imposto porque os colonos quando vêm naquela parte do congo acharam percebam muito bem percebam bem como é que um cão você é um homem vai dar um osso para dois cachorros lutarem os colonos ficam aí sentados mandam os congresso para não vir aqui os colonos vêm aqui buscar os ímbulos começam a levar lá e quando os outros irmãos tem um golo sai daqui pra lá tem que pagar imposto aí onde houve uma confusão então o exemplo está saindo do ano o dandy ali o cachito ali está junto mas como é que nós vamos pagar imposto a nosso irmão e o congo o rei do congo houve aquela moça aquela moça é que acabou no redando entre lutas dos dois irmãos quem fez essa confusão é o colono já estava conseguindo dominar os angolanos os dois irmãos lutam então quando deu uma confusão os congos já não podiam vir aqui nos angolas afastaram o problema agora o colono agora aproveita a entrada agora que não tem angola quando entra mas o angola não admitiu aprendo-os reteu-os cinco anos aí já foi uma confusão é onde a chegada do quenguri não é onde a chegada do quenguri vem chama o sobrinho para me repetir porque que você aprendeu os brancos o angola disse não tio aprendeu os brancos porque os brancos estão grandes escravizagens então o homem chama quenguri o corrente quenguri uma pessoa tem uma parte mal tem uma parte boa qual é a parte boa dos colonos o que que vieram além de nos colonizar o angola disse não além disso é ele trazer a maquete qual é a maquete sabe fazer prédio que é Sabalalo Sabalalo que são prédios sabe fazer o que é ser cataquistas tem que estar de Maria espero que você contou aqui mamma Maria vieram com qualquer conhecimento de mamma Maria vão ser cataquistas vão ser professores vamos ser quer tudo isso que ele disse que é conhecimento em Taquenguri meter na cabeça que o rei tomou sobre vamos vamos nessa parte vamos aprender com o colono de nós saber escrever de nós aprender fazer Sabalalo que são prédios de nós aprender que deram os nossos filhos com professores nós aprender mais ou menos uma falhata tudo isso aprender quando nós aprendermos nós vamos então vamos cruçá-los vamos dar tempo mas o angola como sobrinho não acertou achou conveniente que não como tinha manadas de boios como tinha cabritos e outras coisas achou que isso é que é riqueza o tio disse não riqueza é estudo aprender isso não é nada não sei cala ainda mas entra conflito o sobrinho não admitiu que é angola o tio disse que o nosso povo vai controlando o anarfotismo temos que dizer que então esses conflitos serve uma guerra mágica entre o tio e o sobrinho o tio dá um exemplo uma flecha que entra no curral o meu sobrinho angola chama angola cruaça mata 18 cabeças de gado é samba é samba eu já falei samba é quem a samba é a filha da quem da pangueira samba é irmã do quinguri ok ok essa samba mais ou menos é que nasce o quinguri que nasce mais quem que nasce mais de angola ok angola de samba são irmãos entenda muito bem para vocês ninguém precisa usar trabalho samba é só preciso que angola é quilômetro que há samba ah ok ok naquele tempo o direito é da mulher isso é mas ele tem o poder e da mulher samba quando chamo a atenção o exílio porque ele aqui para nós é o maior cientista ok o exílio na minha visão pessoal não é que ele seja o meu irmão mas ele é o maior cientista juvenil ok estou a dizer juvenil por causa da idade mas um dos maiores cientistas do regresso à identidade cultural dos povos da África em particular da Angola então não podemos falar sem o consultar o exílio para nós é uma espécie do missionário então quando eu disse exílio o poder matriarcal era nessa perspectiva quer dizer eu estava a chamar a atenção como é está ouvindo mais ou menos as sociedades principalmente a sociedade lunda extremamente matriarcal e ela e ela ela susurra olha a ponta celeste de brito está no ar e diz sabe o que rei de malais todo o meu respeito a ponta celeste de brito faz favor um abraço para ela muito obrigado muito obrigado há pessoas que estão aqui no live está a perguntar o rei está cheio de ouro mas um rei pode ter e a o da Europa tem o nosso você questiona é a resposta de que qualquer rei do mundo qual é o rei da África quem é presidente da África que também tem missanga o todo colado de um presidente da África é o ouro o ouro é nosso angolano o diamante é nosso angolano missanga não é filho aqui em Angola sempre a coluna que fez missanga cheio e zedra o ouro é nosso o ouro é que ouvi ouvi insignável esse é o problema que eu estou chegando até para as educações para vocês fazer entender e eu hoje vou ser conselheiro vocês vão acatar que eu vou falar para vocês como nós fomos antigamente até hoje então você que pergunta o ouro é só o mesmo é de uma de questões nosso ouro é na poeira apanha a poeira mete numa mesa de metal aquele ferro e torna distante a resina e essa resina é cortejada sem barra de ouro essa é a maneira que está aqui assim esse é de manchubê devem de nós devem fazer na Suíça para que o demanda esse dependedor é uma meninça você pode me levar esse pedra você não tem valor mas eu tenho documento e quando fui para não vou falar que é para não fazer do assunto para fora não é não tivemos dinheiro mas eu tenho que ter essa caneta de potequê por 35 mil dólares dei com documento e as pessoas que não sabem só fizeram 100 anevências no mundo mas eu tenho documento de potequê me deram 35 mil dólares para em quatro horas eu dar assim mais 500 dólares do juros as pessoas falam comigo abriram a boca mas se você roubar essa caneta pode roubar não tem documento não pode valer lá você chegar lá no T ninguém vai tocar vão adquirir documento por isso que tudo quanto com documento vale demais é nosso agora é nosso aqui ninguém faz nada por isso que em África nós vivemos por comissões em África todos os dirigentes nós vivemos por comissões depois de nós produzir as batatas vão pedir quatro caminhões na Holanda para o dirigente tirar um caminhão ou dois fazer vendidos essa é a prospeção que nós vivemos aqui em África não quer dizer que os colonos não nos nós já estamos devidamente sob saído nós estamos devidamente sob saído para não esquecer do dilema que eu falei do Angola então o Angola manda uma flecha que mata o meu exército o Angola manda uma flecha no currado do sobrinho o Angola mata 18 cabeças de pigado e dois pastores mesmo assim o sobrinho não demitiu não queria em outra disputa o tio manda mais marimote que está falando hoje manda mais abelhas manda mais formigas opressões que sombem então o Angola subvolou fugiu obrigado o Angola fugiu em que título agora atenção para vocês em que título o Angola o Angola fez isso para te deixar já falei minutos atrás porque o tio queria que nós temos que estudar nós temos que aprender a fazer essa palavra então vamos aproveitar a parte de bom do que? do colônio ok o que? o Isidro te acompanha para falar não porque aqui o Isidro majestade ele é o interlocutor só para ver o bem que ultimamente vai trazer o mal quando o tio fica agora no poder vem até que não anda é aquele armamento que foi sabotado com Zimbangara é a força de Zimbangara tem mais armamento virar sabotagem esse barco que está falando que vem armamento aqui não anda é de bem fala com o colônio o colônio disse não o teu sobrinho nos aprendeu quatro anos mas sim você nos tirou nessa cadeia tudo bem vamos voltar para o que? vem pense por ele está falando de Nissangas vem com o que? vem com Xingubas vem com o que? vem com Manduqueira aqueles carros tudo quando é Indiano traz tudo isso não é? acredito semente o que eles fizeram? misturaram com pólvora alô atenção atenção para você saber que são jovens todos esses produtos misturaram com pólvora então dele no Xinguari seu Tide nos aprendeu não é? ele também não pode nos mandar já vai andar golpes no Xinguari ok para eles nos ordenarem esses núcleos que estamos agora em diante da corrupção não só nem dois então todo esse produto que ele deu diretamente então Xinguos chama todo o povo Kisama Nongo aqui que tinha Ones Mendes o Cassonde Coisa Sul chama todo essa parte do Nongo parte de Malanjo a dizer que não o Colono nos deu o que? nos deu é semente para nós ir semear plantar só que quando vão semear agora não germinou agora os povos revoltam contra o Xinguari você que deu ousadia você que deu ousadia do que? então você que estava presionou quem? os Colono não é? você mandou tiraram agora está a ver como é que os brancos fizeram? agora nos dá semente que não germinou as palhaçadas de fazer matar o rei que mora isto é onde? quantas horas junto a Kisama onde mora o rei que mora e isso para falar como é como desabeta do povo como que deram golpe o Colono vai te fazer onde a mão não chega a indireza chega por exemplo é esse aqui a mão chegou vem aqui a mão aqui chegou chegou aí no corpo chegou não não chegou mas se bater chega ou não chega? chega onde a mão não chega a inteligência chega por isso que aqui não há feitiço que vê essa inteligência você pode ser grande se disser mas que nada uma menina aí você vai cair se faz assim que me deram esse banco aí pode me der que eu amo vou pegar se tem orgulho eu vou me pegar quer dizer para o branco o dirigente quando anda também já não sabe nada é controlado por corte esse corte aí pode fazer mal é se dizer eu mando o Quinguro e me deram uma palizada puxando a corda ali alô no Quanta Sul mas antes de Quinguro morrer não é no Bola Kassad encontrou uma moça com o Lachengo o Lachengo é bem bonito é bem bonito é no meu pescoço tem que ter o lado não é está onde está no meu pescoço ok o Lachengo tem que ter o Lachengo o Lachengo o Lachengo então casa com esse Lachengo é que nasce Cassandre é que nasce Cassandre esse Cassandre nasce aqui no Handa na Pura Quanta Sul na Pura Quanta Sul Caxias na Pura Provincia todo esse grupo eu conheço muita gente aqui que são do Quanta Sul de Sama verdade não é toda essa família grande que hoje está aqui ainda alfecer não é o poder não sabemos como eles nasceram estamos a falar do Redundão Matamba e Cassandre São Fresimão Santos de Somília essa parte devidamente quando sentam arranjaram o Quanta Sul para mandar o Senado Pura antigamente quem sempre tinha poder é mulher já falei de Mande 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 que nasce Mande que nasce já falei para vocês que tem Mande que nasce em Zing Gambande Camete Gambande Camara Gambande Ruga Gambande Gambande ela é uma rainha essa Mande que eu falei aqui é que casa Cungonga Cungonga que faz origem do Nondongo senão a Samba que nasce em Mande a Samba já falei que é origem Bangalas de Bangalas que vem com o Gingul que sai de mão aqui o Nondongo abastou já falei como é que o Gola voou deixa eu puder já falei como é que os colonos não é fazem 300 de semente para semear para que não germinou ainda agora o povo agora mata o Gingul mata o Gingul agora o colono agora aqui não anda conseguem agora mandar o povo tiram argolas tem miçangas estão por agora a miçanga foi arte de golpe miçanga foi arte de golpe tiram miçanga como é que distribuírem argolas não é pulseiras de ferro onde estão andarem onde estão nas mãos então cada um não o nome é que me deu então o nome é que você é para de hoje manda o grupo da aqui o grupo que me deu é assim que diz a pastor o Renato Angolano é assim mas o poder angolano em África é completo dizer assim não são angolas toda a África há uma técnica essa técnica sua majestade esteve a falar por exemplo sobre o zimbo a divisão entre os congoleses e os angolanos nossos irmãos aqui da República do Congo que tinham o direito de virem para Angola levassem o zimbo mas nas vezes os angolanos não eram permitidos é a mesma situação que aconteceu com os irmãos do sul e os irmãos do norte com essa questão do tribalismo porque o que o sasso magistrado esteve a dizer foi muito profundo na divisão quanto a questão do tribalismo e na divisão dos povos africanos esse problema não é dos irmãos dos irmãos antes de quando nos chegarem Congo é Congo agora é um graçado de família todo Congo o rio do Congo nasceu no Congo Rio Congo nós viemos de Gabão nós viemos da Tanzânia estamos falando que nós todos somos bandos Tanzânia ou Tanganyika Tanganyika somos dois bandos nós porque você se tem uma irmã essa tua irmã vocês são três irmãos ser três irmãos ter duas irmãs que nascer quatro mulheres o poder está dividido porque por exemplo na minha família eu tenho quantas meninas tem seis meninas com minhas sobrinhas essa é a minha sobrinha que eu mando mas também a minha sobrinha a minha irmã já nasceu também as irmãs que mandam a série eu já sou avó já não mando mais quem manda a sobrinha é ele então o poder está foi dava é assim que aconteceu é assim que aconteceu é assim que aconteceu